Bom, pessoal, hoje o nosso especialista traz detalhes sobre as medidas preventivas jurídicas e também orientações sobre possíveis perdas do direito de posse no Brasil. Informações importantes, hein? Pedro Mendes. Saudações, Mauro. Saudações, telespectadores. E depois, precisamos tratar de um assunto um pouco delicado, porém necessário, né? Diante dessa transição de novas detrimes, políticas públicas, principalmente com o diário, assim, gerado aí um pouco de insegurança jurídica, ressurgindo algumas dúvidas, um certo receio de como se precaver, como se prevenir, né? Na questão da proteção da posse da propriedade rural, em caso de invasões, o que medidas preventivas podemos adotar para precaver de situações de esbulho, esbulho, aturbação ou ameaça possessória? Bom, e diante dessas dúvidas, vamos tratar de algumas medidas jurídicas aí possíveis e algumas recomendações que podem ser adotadas nessas situações. Mas antes, é interessante definir o que são esbulho, o que é aturbação, o que é ameaça possessória. O esbulho, ele é uma ofensa ao direito de posse total de uma área, né? Ou seja, um terceiro que não é proprietário de uma posse rural, ele tem uma posse sobre este imóvel, né? Com o objetivo de ser o posseiro ou o proprietário, né? E aí, para que ocorra esse esbulho, é necessário ocorrer a perda total da posse dessa área, causada por atos de violência, de proletividade, de secaridade, muitas vezes percebido de uma ameaça, né? Já a aturbação de posse, ela é ofensa ao direito de posse de maneira parcial, né? Ou seja, como um terceiro não proprietário, ele impede que exerça a posse sobre parte do imóvel ou acaba fazendo ali a abertura de uma passagem, de um caminho nessa propriedade, sem que o dono perca a posse da área toda. E ameaça, a gente diz, por si só, né? Ameaça ao direito de posse. E a diferença, por que diferenciar esses três tipos de situação? Porque a diferença é o nome, exclusivamente, da ação inicial que vai ser adotada para resguardar o direito de posse. No caso do esbulho, que é a perda total da posse da área, a medida correta é a reintegração de posse. No caso da aturbação, que é a perda parcial da posse da área, a medida correta é a manutenção da posse. E no caso da ameaça possessória, a medida correta seria o interdito por evitória, né? Mas independente da medida jurídica aplicável ao caso, né? E se é interessante fazer boletim de ocorrência ou ata notarial, que já é, muitas vezes, de conhecimento do produtor, eu gostaria só de chamar a atenção para algumas recomendações extras. Porque quando, eu já disse até em alguma edição passada do nosso quadro de direito agrário, que quando existe a necessidade de judicializar uma situação, levar à justiça, há uma preocupação com as provas, né? Para mostrar regularidade, a situação atual do imóvel rural, né? Então, as provas que aumentam a chance de êxito, o convencimento de um juiz sobre uma situação, né? Então, quanto maior a qualidade dessas provas, será proporcional ao resultado dessas demandas iniciais. Então, por isso, nessas situações, eu recomendo sempre, para demonstrar regularidade, para demonstrar atual situação dos imóveis rurais, basicamente, quatro documentos, né? Que é a matrícula imobiliária, o cadastro no CIS-TR, o ITR e o CAR. Porque, no caso da matrícula, ela demonstra, com efeitos públicos, quem é o proprietário, né? E eventuais pendências que constam nessa matrícula, mas, principalmente, o perímetro georreferenciado, certificado pelo INCRA, nos seus limites, né? Feito por um engenheiro. O CIS-TR, por sua vez, ele demonstra informações de produtividade desse imóvel rural, né? Descrevendo as áreas produtivas e produtivas, as atividades que são desenvolvidas nessa propriedade rural, que influenciam na destinação desse imóvel, para que de forma agrária, caso não comprove o atendimento de graus mínimos de eficiência e de utilização, como determina a legislação, né? A declaração do ITR, que é aliada ao CIS-TR, ela tem a capacidade de mostrar a avaliação dessa propriedade, né? Por meio daqueles índices que são compostos no sistema, como o valor de terra-rua, né? O tributável, tributável, e o CAR demonstra as áreas de interesse ambiental, né? APT, reserva, áreas justas restritas. E, além disso, alguns documentos também são interessantes, como a declaração anual do produtor, né? A guia de transporte animal, notas fiscais, o que puder comprovar as atividades envolvidas nessa propriedade rural, né? Bom, aí no caso das ações possessórias, por que essa documentação toda? Ela não vai ser para comprovar apenas o direito de posse sobre a área, mas, principalmente, que essa propriedade mantém a função social, né? Chamada pela Constituição Federal, assim, a propriedade produtiva, né? Mas também vai servir para comprovar a atual situação desse imóvel, para fins de proteção possessória, eventual indenização em favor daqueles que invadiram, né? E os prejuízos causados pelo invasor. E, por fim, recomendamos também que o produtor não conte apenas com o trabalho dos advogados, mas, principalmente, de engenheiros, para fazer, periodicamente, alguns laudos, né? Onde são registrados detalhes desse imóvel rural, né? Como características de qualidade de solo, de setorias, maquinários, enfim. Então, são essas as recomendações, saudações e até a próxima!